A crise financeira e os conflitos políticos são os ingredientes da peça de teatro O Capote, em cena em Nicosia. O espetáculo, baseado na novela do escritor russo Nikolai Gogol, foi apresentado pela companhia cipriota Paravana, no âmbito do Festival Pop 2013. A performance teve lugar no antigo café, que se encontra neste momento encerrado. Contamos duas histórias, a do Capote, de Nikolai Gogol, e a dos acontecimentos em Nicosia, após a recente crise financeira. Contamos o que se passou no café e a experiência das pessoas durante esses tempos difíceis. A companhia cipriota Mythos apresentou H4Watt. O espetáculo de Lukács Walevski evoca o mundo dos sonhos, dos pesadelos e da memória. A peça foi criada no âmbito de um projeto europeu chamado Canções para os Meus Vizinhos. Este projeto europeu coloca a seguinte questão. Se eu cantar as canções do meu vizinho, que vive no meu país, estando eu em conflito com ele, será que isso pode mudar a nossa relação? Como vizinho, escolhemos os cipriotas turcos. Além da questão relativa às duas comunidades, falamos dos fantasmas e da propaganda com que a nossa geração cresceu. Queremos ver claramente quem são os nossos vizinhos, quem são os cipriotas turcos. Human's Being é a última obra da companhia Pelman. A coreografia de Lia Araki pretende mostrar que todos os seres humanos são feitos da mesma matéria, da mesma carne e dos mesmos ossos, todos fazem parte da mesma raça. A peça não tem a ver apenas com a sociedade ocidental, tem a ver com todos os seres humanos e fala de características físicas básicas. A respiração é o elemento central. É uma viagem através da dança que se baseia em elementos simples. Mostra como pode ser difícil respirar e como é possível interligar os corpos uns com os outros. A companhia de dança cipriota celebra este ano o décimo aniversário com apresentações em Chipre e em vários países europeus.